Item 8, processo 48.528.35.2013.12, recurso administrativo interposto por FUNA Centrais Elétricas S.A. Em face do AI 1033.2013 da S.F.E., que aplicou penalidade de advertência e multa em decorrência de fiscalização que constatou manutenção deficitária na subestação Serra da Mesa 500-2030-138KV. Diretor relator, doutor André Pipptoni, informa que há pedido de sustentação local. Mediante o alto de infração 1033, lavrado em 18 de setembro de 2013, a S.F.E. aplicou a FURNAS advertência e multas, totalizando R$ 828.000. A penalidade foi aplicada pela constatação de infrações relacionadas à prestação inadequada de serviço público de transmissão na subestação Serra da Mesa 500-230-138KV, especificamente das seguintes não conformidades. A N2, devido à existência de manutenção corretiva pendente na linha de transmissão. A N4, devido a anomalias identificadas na subestação, tais como existência de depressão na brita próxima ao alambrado do banco de capacitores, tampas de canaletas com acentuada corrosão, casa de maribundo na parte inferior do tanque do TPC, deterioração de identificações de vários equipamentos dos pátios de 530-108KV, lâmpada de iluminação no pátio queimadas. A N5, devido a anomalias identificadas na subestação, tais como reator com visores de termômetro embaçado, transformador, reator e disjuntores com merejamento, vazamento de óleo e corrosão em tanques de expansão de transformadores em reator. Então foram as três não conformidades. As infrações foram tipificadas no artigo 6º, inciso 14º da minha 3º, e o quadro 1 apresenta o resumo das penalidades. Então tem aqui a questão da N4, que de fato é uma desconformidade, no que diz respeito a anomalias identificadas na subestação, no que diz respeito a questão da brita, de lâmpadas queimadas, mas a penalidade corresponde à infração identificada, ou seja, uma advertência que está de bom tom. E a N5, uma multa de R$ 450 mil, pelo fato das instalações apresentarem problemas, anomalias, e a N2, então, de R$ 378 mil, que diz respeito à deficiência na manutenção. Inconformado a Furnas, protocolou recurso administrativo, em 27 de janeiro, foi sorteado o relator da matéria, e a Procuradoria Federal na ANEL, a PF ANEL, por meio do parecer 73, que foi exarado em 10 de março, analisou juridicamente o processo, é o relatório. Então a sustentação oral será feita pelo doutor... pelo doutor Hildel Brando, José Martins, e pela doutora Milena Fagundes, ambos representantes de Furnas Centrais Elétricas. Bom dia. O controle é com os senhores? Pode passar. Por favor, pode passar. A nossa sustentação de Furnas, focando a N2 e a N5, que foi colocada nesse aí, a N2 refere-se à manutenção de linha de transmissão. Esta SFR não concorda com a manifestação de Furnas, conforme foi colocado, e considera imprudência da empresa deixar notas de manutenção corretiva pendentes há mais de três anos. O que nós queríamos colocar para os senhores é que são cinco notas de manutenção que foram levantadas no universo em torno de 3.200 notas de manutenção no período que foi considerado a época da fiscalização. Nós colocamos na época que são notas de pequena relevância, que não implicam em nenhum momento risco para o sistema elétrico, que as notas que oferecem maior risco, nós temos um critério de avaliação de risco e de atuação, e essas notas, elas não apresentavam risco, são cinco notas, quatro delas são cabos de aterramento de torres, expostos, eles não estavam rompidos. Cada torre, nesse circuito, tem quatro cabos de aterramento, em um determinado ponto, cada uma delas tinha um ponto exposto. em uma área, algumas delas na área de reserva indígena, sem circulação de pessoas. Então, um número que, dentro do critério de prioridades, acaba ficando por mais tempo, até por não oferecer risco. Então, o que a gente pede para os senhores, e considere, passa por favor. Aqui nós temos alguns indicadores, e da forma que foi colocado, que houve imprudência, então se a gente falar em manutenção, e quase 100% ao ano, algumas manutenções que têm implicação, às vezes, até de fornecimento. Então, mais uma, por favor. Linha de transmissão, se a gente entrar nesse período aí, que a fiscalização ocorreu em maio de 2013. Se a gente olhar em 2011, 2012, 2013, nós estamos aí com 94%, 99,4% de preventivo, e 98,42%. Falando do universo, conforme eu mencionei com os senhores, mais de 3 mil notas de manutenção, apenas 5 notas de manutenção foram colocadas no tempo. E a forma que foi colocada, que a manutenção, imprudência da manutenção. Então, é muito forte o termo, diante da gestão da manutenção que a empresa vem fazendo. Essas linhas de transmissão, que foram fiscalizadas à época, são aproximadamente 950 quilômetros de linhas, linhas de 500 KV, 230 KV, numa região de serra, região difícil, essa questão de erosão, ela é muito frequente. Então, existe uma atuação muito forte da empresa nesse sentido. A questão de queimadas, também, é muito forte. Então, a gente tem uma atuação também nesse sentido, de evitar que queimadas, que essas sim, provocam o desligamento das linhas. Então, os pontos que foram colocados, Furnas pede que se reconsiderem, em função da irrelevância, diante do aspecto como um todo. Referente à N5, a SFE colocou que as anomalias aqui verificadas não podem ser consideradas de baixa relevância, em especial os merejamentos, vazamentos de óleo em transformadores, reatores e disjuntores, mesmo que diminutem as proporções, pois apresentam risco para o sistema de transmissão. Senhores, pois apresentam risco para o sistema de transmissão. São pequenos vazamentos, merejamentos em transformadores de 40 mil litros, 50 mil litros de óleo. São vazamentos que, para retirar, é necessário que se tire o equipamento de operação, entre com reserva. Isso tem que ser feito em acordo com a NS, uma programação e nem sempre a gente consegue fazer no momento mais adequado. E também a gente faz uma avaliação da situação desses vazamentos. Ele oferece algum risco? Não, não oferece risco. Nós temos em todos os transformadores, bacia de contenção, caixa separadora de água e óleo. São gotas de óleo, são monitoradas diariamente. A nossa operação faz inspeções diárias na subestação. Então, esses equipamentos, para se retirar um vazamento desse, envolve uma estrutura enorme. Nós teremos que entrar com o equipamento reserva, aí sim nós estaríamos colocando o sistema em uma situação mais vulnerável. Que aí nós ficaríamos sem reserva com o período. Um vazamento numa parte inferior do transformador envolve aí toda uma estrutura e tempo. Não se faz um trabalho desse num transformador desse porte em menos de 3, 4 semanas. e isso também dependendo de condições climáticas. Nós estamos falando de transformador que está exposto ao tempo, que está no pátio da subestação. E também da forma que foi colocado que pequenos vazamentos desse apresentam risco para o sistema de transmissão. Senhores, essa avaliação a gente gostaria que fosse reanalisada. Porque, se a gente for considerar que num equipamento desse porte, gotas de óleo, óleos que vazam com facilidade, equipamentos que estão ao tempo, aquece, variação de temperatura, envelhecimento natural, exposto ao tempo. Então, por isso, a gente pede que reconsidere. Eu vou passar para a colega aqui, a doutora. Obrigado. Bom dia. Gente, de tudo que foi colocado pelo nosso representante técnico, eu gostaria de fazer algumas ponderações. Bom, no alto de infração foram mantidas três não conformidades, uma penada com advertência, duas com multa. conforme colocado pelo engenheiro que me antecedeu, são não conformidades que existem, mas que são muito pequenas e elas não são aptas a caracterizar o serviço como inadequado ou como inseguro, tal como previsto no contrato de concessão. Furnas, quando se obrigou pelo contrato de concessão, se obrigou a prestar um serviço adequado e seguro. E essas notas de manutenção em aberto, uma delas é relativa a um poeiro na estrada de acesso, a outra relativa aos cabos, pequenos vazamentos de óleo, essas não conformidades são tão pequenas que não são aptas a caracterizar o serviço como inadequado. Considerando que é um conceito altamente subjetivo, estamos dentro de uma agência que prima pela técnica, é importante que essa questão elétrica seja ponderada no momento da fixação da dosimetria. Outra questão que eu coloco é que a própria resolução 63, tal como foi feito na N4, permite que a penalidade de multa seja convertida em advertência. Então, considerando que foram constatadas desconformidades, mas que essas são ínfimas, que a pena de multa seja substituída pela advertência. Outra questão que deve ser ponderada é que sempre que uma multa é imposta à furna, a base de cálculo é o faturamento global da companhia, envolvendo todo o faturamento de geração, mas todo o faturamento de transmissão. Então, a base de cálculo é totalmente desproporcional à infração do contrato de concessão a que a instalação está vinculada. Então, o que pedimos é que esse posicionamento que eu sei que é um posicionamento reiterado da agência seja revisto, uma vez que quando o faturamento global da companhia é usado como base de cálculo, a multa pela aquela pequena desconformidade se torna uma multa totalmente desproporcional e extremamente gravosa. Então, o que eu peço é que seja ponderada essa questão sobre a base de cálculo, que seja considerado o faturamento do contrato ou, pelo menos, o faturamento da transmissão. Porque, se imputar a multa sobre transmissão envolvendo todo o faturamento de uma companhia GT, me parece que essa multa e todas as maneiras que se possa verificar ela se mostra desproporcional e pouco razoável. Essas são as nossas ponderações. Obrigada. Procuradoria. Trato-se aqui de um recurso em fase de ordem de fração 1033-2013 da SFE. São três não conformidades aqui, N2, N4 e N5, sendo que a N4 foi, embora enquadrada no artigo 614, ela foi convertida em advertência, N2 e N5, que essencialmente dizem respeito à manutenção inadequada, elas foram caracterizadas também no 614, só que, efetivamente, foi aplicada a penalidade de multa. Procuradoria examinou o recurso por meio do parecer 73 de 2014. Nesse parecer, a procuradoria foi examinando cada uma das alegações, entendeu caracterizadas as não conformidades, afastou as alegações em relação à proporcionalidade, enquadramento, base de cálculo, e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O recurso é tempestivo, tendo em vista que preenche os requisitos formais e logo merece ser reconhecido. Quanto ao mérito, temos que a não conformidade N2 decorreu da constatação de manutenções corretivas nas linhas de transição de substação pendente há mais de 3 anos. A recorrente limitou-se a informar que o atraso na execução das manutenções corretivas proviera de coincidência entre o período da fiscalização e a etapa de expansões da linha e que até o fim de 2013 realizaria todas as manutenções pendentes. Alegou ainda que pendentes não ofereceriam risco à integridade das linhas ou das pessoas, o que foi colocado aqui na sustentação oral. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizaram a infração apontada no alto. Deve-se, portanto, manter a não conformidade N2 e, de fato, é uma penalidade que foi tipificada no artigo 6º, inciso 14º, onde o percentual máximo é de 1% da receita da empresa e o percentual aplicado, onde a dosimetria reflete as condições da infração que foi colocada aqui na sustentação oral, eu acho que o percentual aplicado reflete um pouco isso. Só coloco os diretores que foi de 0,0063%. No que diz respeito à não conformidade N4, decorrente das constatações de manutenção precária do empreendimento, a recorrente não rebateu a argumentação. Então, destaca-se que a fiscalização identificou diversas anomalias, como corrosão de tampa de canaleta, lâmpada de iluminação no pátio queimada, depressão de brita próxima à lambrada do banco de capacitores, entre outros. E considera-se, pois, que a não conformidade deve ser mantida e para isso foi aplicada uma advertência, eu acho que foi uma dosimetria adequada. E no que diz respeito à N5, baseou-se na identificação de outras anomalias nos equipamentos da substação cerrada-mesa, consideradas mais graves pela fiscalização, tais como reator com visores de termômetro embaçados, transformador, reator e disjuntores com merejamento, vazamento de óleo e corrosão em tanques de expansão de transformador em reator. A recorrente alegou que corrigida imediatamente o visor embaçado, argumentou que o merejamento e os vazamentos encontrados eram diminutos, que foi colocado aqui na sustentação oral, e não oferecia um risco à concessão, informou que monitoraria tais vazamentos e procederiam e procederiam a correção necessárias na próxima manutenção preventiva que estava programada para a substação. Enquanto as corrosões identificadas pela fiscalização, justificou que as corrigiriam em 2014, pois seria necessário desligar todos os equipamentos com corrazão e requerer o cancelamento da multa. percebe-se que a autuada não negou a ocorrência da infração, mas informou que já sanaram algumas das pendências e sanaria as outras oportunamente. Entende-se que tal pedido não deve ser acatado, pois as correções das irregularidades não elidem a infração nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção. Acresce-se que a recorrente não foi penalizada pela identificação de falhas pontuais, mas sim pela constatação da própria precariedade da manutenção dos equipamentos da substação fiscalizada, o que implica a prestação inadequada do serviço público. E entende-se, portanto, que a não conformidade de 5 deve ser mantida. E no que diz respeito à dosimetria, verifica-se que os valores corresponderam a 0,063, que foi o caso da N2, e 0,0075 do faturamento tonal da recorrente no que diz respeito à N5. São percentuais bem aquém do 1%. E destaca-se que para garantir a aplicação isonômica da norma, a SFE elaborou fórmula matemática afirma de proporcionar o mesmo tratamento a todas as concessionárias. Dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a dosimetria utilizada pela área técnica foi isonômica, proporcional e razoável, não havendo razão que indica a necessidade de reforma. E nesse sentido, transcreve-se o parecer 7.3 de 2014 da Procuradoria da ANEL, onde coloca até essa correta edificação da multa de advertência e no que diz respeito à N4. E observa-se que essa diretoria e a colegiada consolidou o entendimento que não há óbice a adoção do faturamento total da concessionária com base de cálculo da penalidade, desde que na hipótese da previsão contratual expressa a multa por infração cometida respeite o limite de 2%. É a discussão da base para a explicação da multa. Agora, esse é um ponto, senhores diretores, que exige reflexão. Eu me sensibilizo com o argumentado pela empresa. Eu sei que aqui é uma prática, mas a gente poderia iniciar discussões nesse sentido. que no caso do serviço de transmissão, quer me parecer que deveria ser considerada a receita do segmento de transmissão, desde que tenha vedações no contrato, que tenha rápido o contrato. Aqui, de fato, está sendo considerada a receita do segmento GT. Tem as suas implicações legais, contratuais, mas era algo que caberia uma nova análise para avaliar. Quer me parecer que ficaria mais justo considerar só a receita do segmento de transmissão e não do GT. Acresce-se que, consoante observado pela Procuradoria da ANEL, para o C73-14, não há de se cogitar na nulidade do auto de infração. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.028.35.2013, dígito 12, voto por conhecer do recurso administrativo interposto por fundos e no método negado e provimento para manter na íntegra a advertência e a multa de R$ 828.000, aproximadamente, a serem recolhidas conforme a legislação vigente, impostos pelo auto de infração 1.3 por infrações relacionadas à prestação inadequada de serviço público de transmissão de energia elétrica na subestação Serra da Mesa. É o voto. Em discussão? Aqui, André, eu queria fazer um pouco de couro ao teu argumento. A forma nossa de contratação, especialmente para novos empreendimentos, é baseada no Project Finance. Então, a garantia do financiamento é o recebível da receita da empresa. Quando você coloca lá que a multa não pode ser maior do que 2% da RAP, isso, de alguma forma, garante que vai haver recurso para pagar as obrigações contratuais de financiamento. Quando pega essas empresas em que você tem GIT grande, não é uma SPE, são Furnas, é CEMIG, são grandes empresas de GIT, pode ser que aquela multa acabe inviabilizando um determinado empreendimento do ponto de vista de atratividade econômica. Então, acho importante a gente fazer essa discussão. Mas eu acho que o âmbito dela deveria ser na análise da nova resolução de aplicação de penalidades que está, se eu não me engano, já teve, acho que, um processo de consulta pública e está em processo de vistas, eu acho. Mas isso deveria trazer para lá se fazer essa discussão. E aí, eu acho que também se poderia fazer uma análise sobre a forma de caracterização dessas infrações. Porque aqui, o que se está sancionando, como foi dito, é a precariedade, não é o pontual. Mas a forma como a gente hoje faz a fiscalização, ela é muito discreta. Você entra lá, faz uma análise e faz uma fotografia do momento. Eu acho que deve ser praticamente impossível, se você fizer uma fiscalização generalizada, você não encontrar algum ponto na rede de transmissão que não esteja precisando da manutenção. A questão é saber se essa manutenção é rápida ou não. E aqui nos autos, a área técnica, olha as notas de manutenção e vê que algumas estão atrasadas há três anos. Mesmo que sejam manutenções muito simples, justamente por isso é inaceitável que fique três anos sem ser atendida. Aquela urgente, a gente quer que seja feita imediatamente. Mas uma dessas, que é alguma coisa simples, bota na programação, isso não é caro, não é barato, e faz. Mas isso é aquilo que a gente já tem discutido em outros votos, de fazer uma fiscalização baseada em monitoramento com a primeira etapa orientativa e aí sim em sancionatório. Mas de novo, isso eu acho que tem que ser discutido junto com a nossa resolução, nova resolução de penalidades. Aqui no caso concreto, a gente está vinculado às normas já existentes. E não é um direito disponível, nós temos que aplicar a sanção. Tem um ato de discricionariedade aqui, mas ele é limitado. dado já a segurança jurídica estabelecida e o normativo que hoje existe. Então, embora eu também fique desconfortável com valores de multa tão expressivos para inflações em que a dosimetria indica que deveria ter sido baixo, 0,0063% e 0,0075%, isso dá quase um milhão, de fato, hoje é a norma que vige. e só a título de contribuição tem um erro material no parágrafo 19 que está como 0,0063% a multa da não conformidade 1, né? É a 1, a primeira 2. Tá, mas é assim, eu acho que o certo seria a gente fazer urgentemente a discussão da nova resolução de penalidades. André, mas, cumprimentando, quando a empresa é que nem Furnas ou Chess, nós temos um CNPJ só. Nós não temos como separar isso daí. Embora que é apurado de forma separada, nós temos na SFF uma contabilização que pode ser separada, mas, legalmente, só tem um CNPJ. E como só tem um CNPJ, a multa é aquela. Embora que a SFF tem praticado já há bastante tempo por orientação da diretoria, separar o segmento, o valor da multa, tratar, embora, um percentual da transmissão separada da geração. Esses empreendimentos, embora que as RAPs estejam 2%, ela está dentro desse contrato de concessão. Então, fica muito difícil. É diferente de um SPE que só tem uma linha. Aí, é aquele empreendimento só. esse tratamento, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção no jeito que está se propondo em fazer a reanálise aí, porque pode acontecer de você dar uma penalidade de R$ 1.000, R$ 500, que depois não vai ter efeito prático nenhum. A empresa paga a multa e fica por isso mesmo. Que nem atraso de obra o que tem acontecido na ANEL. Atraso de obra, a empresa não faz a multa, você não tem que complicar um valor maior por causa da RAP, que é uma RAP pequena, e aí ela não faz e paga a multa e é o empreendimento que é o mais importante e não entra. Então, nós temos que tomar bastante cuidado nesse aspecto. Essa discussão jurosa, ela tem que buscar o bom senso. Não pode ser tão pequena a título de não ter o devido efeito coercitivo, mas também essa multa não pode ser tão elevada e ficar desproporcional ao valor da própria infração, causando um novo, um outro problema, que é o problema financeiro e até econômico da empresa. Conforme o Tiago bem lembrou, tem a questão do financiamento dos empreendimentos e essa razão do limite de 2%, ele tem uma razão de ser, para que a empresa não perca o poder econômico de sustentar o empreendimento. Na medida em que essas multas elas fiquem muito altas, a gente também, assim como a multa muito baixa não alcança o devido do dever coercitivo, a muito alta também não alcança da mesma forma, porque a empresa perde as condições econômicas de conduzir aos reparos desejados. Então, essa discussão certamente vai ser muito bem aprofundada quando formos apreciar a nova norma 63, a gente busca então trazer um aprimoramento nesse sentido. Porque desde que a agência foi criada, a 63 é de 99? Ela é mais recente que a 318 que é original. É que a 318 que é original, então a gente vem atuando da mesma postura, então vai ser um passo de reformulação importante que em breve a agência vai estar dando. A 63 é de 2004, a 318 é de 98, mas de qualquer forma em relação à base de cálculo as duas seguem a mesma linha. O que eu acho importante destacar é que o contrato de concessão da transmissão e a lei elas falam em limite, limite 2% da RAP. Mas o que dá mais esse efeito elevado é a base de cálculo. E a base de cálculo está na 63, isso aí de fato está no âmbito da nossa da nossa regulação, embora de fato como destacou o doutor Tiago no estado da arte hoje, é a aplicação do artigo 14 da 63, aí não tem como a gente pontualmente atuar em relação à alteração de base de cálculo. Inclusive porque isso, só para comentar, Ricardo, é uma alteração bastante dramática, então isso tem que ser feito com base num processo de audiência pública, eu acho arriscado rever no caso concreto. Então, assim, eu fico sensibilizado, concordo com o André, às vezes me assusto com alguns valores de multa, mas não dá para discutir esse tipo de coisa assim no caso concreto, tem que fazer um processo amplo. Isso, de certa forma, essa maneira de condução da 63, a gente está dando uma sinalização para o mercado. O mercado hoje nós temos os três segmentos de verticalizado, transmissão, distribuição e a geração, e temos players privados e estatais. Então, aqueles que podem fazem SPE, fazem SPE e se blinda no que diz respeito às penalidades nesse sentido, ficaria independente a receita de cada empreendimento. Aqueles que não podem, que são o caso das estatais federais com aquelas concessões de serviço público já exaradas, elas não conseguem se segregar por SPE e ficam sujeitas a essas multas em que a base, a norma hoje, que é adotada na resolução de 2004, que manteve a resolução de 1998, é a receita total de todos os empreendimentos. Então, também é um fato a ser ponderado, que as empresas privadas que entram, todas elas constituem SPE por empreendimento, justamente para as receitas em processos punitivos ficarem restritas aos empreendimentos. Bem, essa questão então da base de cálculo, como já foi dito, está em curso uma revisão da METREI, já está bem adiantada, ela já passou por audiência pública, mas em função de um repensar aí do próprio processo de fiscalização, essa questão da própria base de cálculo da penalidade, ela está sendo revista e proximamente vai ser reaberta à audiência pública, eu relato a matéria, em função de uma alteração significativa que a gente está propondo em relação àquela primeira proposta que foi em audiência pública. a ideia é que nos próximos, começo de 2016, porque, 2015, porque o pessoal que está me ajudando nesse processo, que é o Romário, como ele é o presidente da comissão de licitação, ele está tendo que conciliar essas duas responsabilidades, mas um dos aspectos que nós estamos propondo uma revisão é nessa questão que aqui está sendo colocada, então, acho que lá será discutida essa questão com mais profundidade. O que importa, eu acho que é na dosimetria e isso tem que estar presente, como disse o Ricardo, são limites, e tanto o limite do contrato como o limite da base da receita da concessionária, do CNPJ, como disse o Jurosa, está sendo observado. Agora, o que fica aqui nesse caso é essa alegação que foi trazida na sustentação oral e que o Tiago também comentou, que às vezes a gente percebe tanto na transmissão como na distribuição, quer dizer, uma, bastante subjetiva, então, essa sensibilidade, se isso é, de fato, pouco representativo, pouco relevante ou não às falhas individuais, porque, como disse o Ricardo, o Jurosa, tem experiência no assunto também, eu também acho que, sim, se for fazer uma fiscalização num conjunto de instalações, tanto geração quanto transmissão, se procurar alguma coisa que possa estar não conforme, vai encontrar. E aqui não se trata, e eu entendi também que é o pleito do agente, de descaracterizar a inflação. A inflação, aí está caracterizada, então, a penalidade deve existir. Aqui, a dúvida que foi colocada é se a dosimetria, quer dizer, se não poderia ser convertida em advertência, dado na visão do agente a pouca relevância dos pontos que foram apontados, ou se está bem calibrado a questão da penalidade. Mas descaracterizar a inflação, acho que não dá para descaracterizar. E aí é uma questão bastante subjetiva, eu imagino que o relator revisitou essa questão da dosimetria, que ainda que tem uma fórmula que procura, as áreas têm procurado transformar essa questão subjetiva em um pouco mais objetiva, definindo um parâmetro de cálculo da dosimetria, mas ainda assim é difícil, porque dependendo da base de cálculo, isso pode percentualmente ser baixo, mas o valor absoluto será alto. Então, essa questão precisa realmente na meia-três a gente está reavaliando isso para propor um aperfeiçoamento. Mas, no caso concreto, também não vejo como, até porque tem sido uma posição reiterada da diretoria em respeito, poderia ser diferente, à norma vigente. Agora, a reflexão, no meu modo de ver, é oportuno para aperfeiçoar a norma. Mas, no caso aqui concreto, André, eu acho que você imagino que levou em consideração esses argumentos para ver se a dosimetria está bem calibrada, porque eu não consigo aqui analisar esses casos que foram ditos, quer dizer, um vazamento de pequena relevância no transformador, e sua alegação, eu não consigo fazer essa relevância. observando, nós tivemos, acho que, inúmeros casos com esse mesmo tipo de problema apontado pela fiscalização, eu até acho que esse daqui está até relativamente baixo. Nós tivemos casos que muito mais, muito mais severa a dosimetria e com sinalizações bastante parecidas, viu? Eu, por similaridade de outros casos, eu acho que ela está bem calibrada, eu não vi nada. É, veja, Romil, conforme foi colocado da sustentação oral, a questão aqui, ela transcende a dosimetria. A dosimetria, como é o caso em apreço, a N2 é 0,0063 e a N5 é 0,0075, ou seja, a dosimetria está devidamente tipificada. A questão, ela, que de fato é o foco que deve ser discutido, é a base. Porque como a base pega a receita de uma empresa como o Furnas, de geração e transmissão, então até com a dosimetria de 0,0075 dá 450 mil de penalidade. Mas esse assunto já, como foi colocado pelo diretor Tiago, pelo diretor de Urosa, já está bem direcionado, as discussões já estão avançadas. Em breve, o novo regulamento da 613, a gente já vai trazer um pouco a reflexão dessa discussão. A multa ficou em 1,38% do seu limite máximo. Ela ficou baixa, o que assusta mesmo em valores, em valores absolutos. Em reais, ela é grande. Viu, Romeu, se ela fosse em cima de uma RAP de 40 milhões, que é uma RAP mais ou menos uma linha normal, daria uma multa de 3 mil reais, para você ter uma ideia. É aquilo que a gente colocava, aqueles agentes que podem e têm essa liberdade se blindam em SPS. aqueles que não podem, que é o caso de uma estatal, que tem toda a dificuldade legal para fazer isso, ficam sujeitos a... Qualquer empreendimento estatal que participe em parcerias... Sim, novos empreendimentos. Aí ela faz isso. Os novos, de leilão, 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 SPR. Agora, imagina uma multa de 3 mil reais, você acha que a empresa vai dar muita bola? Não vai. É por isso que a gente coloca que o problema não é a dosimetria, é calibrar melhor essa questão da base. Não, mas o que eu estou dizendo, eu acho assim, quando a gente fala em dosimetria, pelo menos no meu conceito, não é só percentual. Dosimetria é o que resulta da aplicação da sanção. Então, percentual é relevante, claro, porque aí a base também, como foi dito, é relevante, mas o valor que resulta da multa é ver se ele tem razoabilidade, proporcionalidade com o tamanho da gravidade da inflação que foi cometida. Então, é claro que quando a gente fala em dosimetria, pelo menos no meu conceito, tem que estar no olho, no percentual, outro olho no valor e a correlação de tudo isso para o que está sendo dito. Tem que ser alguma coisa que há a relevância disso diante do tamanho da receita da própria concessionária. Então, por isso, quando a lei fala em percentual da receita da concessionária, é SNPJ, é como limite, mas ela fala, que é também para ter a dimensão da capacidade contributiva do agente, quer dizer, se aquele valor tem representatividade diante da receita também, como disse o Jurosa. Então, isso é questão da dosimetria, de novo, eu acho que na discussão da MEI-3, a gente vai poder até incorporar todas essas nossas reflexões, nossas percepções, nossa experiência já sobre o assunto, porque quando fizemos a 318 lá em 98, pouca experiência sobre o assunto. a MEI-3 já incorporou muita coisa em termos de aperfeiçoamento e certamente essa revisão que está em curso vai também incorporar mais esse aperfeiçoamento. Mas, enfim, no caso concreto aqui, então, eu entendo que está aderente a outros casos e está ok. Então, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a editoria decidiu por conhecido o recurso administrativo interposto por Furnas e no mérito negado o provimento para manter a penalidade aplicada de advertência e multa no valor de R$ 828.336,00. Próximo item.